Finalmente definido de uma vez por todas os pagamentos do 14º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Informações acabaram de chegar aqui pra gente de novas definições do abono extra natalino dos aposentados, que vai sair em parcela única com grandes chances de aprovação agora no mês de dezembro de 2021 pra você aposentado e pra todos os beneficiários aí conseguirem passar um natal e um final de ano com dignidade. Você vai acompanhar tudo o que está acontecendo, todas as mudanças nesses pagamentos do 14º salário agora na live de hoje, além também de acompanhar juntamente com o 14º salário as últimas informações sobre o INSS geral que você beneficiário da Previdência precisa ficar sabendo pra não perder dinheiro por falta de informação, né? Vamos comentar aqui também sobre a fila de espera que vinha causando preocupações entre os beneficiários e na live de hoje eu venho trazer uma grande novidade referente a essa fila do INSS. Acompanhe então a live de hoje até o final, porque eu separei as melhores notícias e as últimas informações diretamente aqui pra você, meu querido amigo beneficiário do INSS. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim INSS. Vamos dar início aqui a mais uma live super especial, muito importante, com as últimas informações sobre o Instituto, sobre o benefício mais aguardado também dos aposentados, né? Que é o 14º salário, onde saíram novas definições, saíram datas, saíram pagamentos que você vai acompanhar em primeira mão agora. Eu quero já agradecer a sua companhia aqui em mais uma live e pedir pra você se inscrever aqui nesse canal. Venha fazer parte do canal com a maior credibilidade sobre o INSS, onde mais de 150 mil aposentados já são inscritos e acompanham diariamente aqui as últimas notícias sobre o seu benefício. O abraço de hoje eu já quero mandar lá para a cidade de Nova Iguaçu, no estado maravilhoso do Rio de Janeiro, para a nossa querida inscrita Maria Souza. Muito obrigado pela sua audiência, Maria. Um forte abraço pra você e pra toda a sua família também, continue aí nos acompanhando. Vamos passar agora para a vinheta e logo na sequência eu venho trazer pra vocês todas as novidades sobre o seu benefício. Roda a vinheta! Certo pessoal, estamos de volta agora e já vamos começar com as informações. Vocês sabem que aqui não tem enrolação, papa na língua, o tempo do aposentado é precioso e por isso que eu quero já começar falando a respeito do 14º salário. Depois eu volto a trazer as outras novidades que saíram sobre o INSS, mas agora vamos para a pauta principal aí, o que mais interessa ao aposentado. Vamos então acompanhar a situação de um beneficiário que recebe o benefício do INSS, que resume aí a vida de milhões dos aposentados do nosso país. Queria comprar um presentinho para os meus netos e um peixe para o Natal, mas vai ficar difícil, né? Essa é a declaração do aposentado Adilson Teixeira, de 70 anos, que está sentindo a falta de receber o 13º salário pelo segundo ano consecutivo. Isso porque em razão da pandemia da Covid-19, o pagamento extra do 13º foi adiantado para os meses de maio e junho desse ano. Agora tanto Adilson quanto diversos outros aposentados estão precisando se virar para conseguir arcar com as despesas do final do ano. Realmente, pessoal, o 13º salário foi adiantado sim, né? Para diversos aposentados aí. Tivemos adiantamento, então, desse pagamento na metade desse ano de 2021, e agora os aposentados e pensionistas estão precisando se virar, comprar comida, comprar remédio, sem sequer uma ajuda do governo federal, sem sequer aí os parlamentares botando o dedo, né? Para que esse 14º salário seja finalmente aprovado o quanto antes. Todos nós sabemos que por conta dessa pandemia, muitos até mesmo acumularam dívidas e ficou difícil para todo mundo aí, como é o caso do seu Adilson. O adiantamento foi bom, só que agora esse dinheiro faz falta, porque chegando no final do ano, a gente não tem de onde tirar. A maioria dos aposentados está sem dinheiro, estamos sempre precisando comprar alguma coisa, e vai ficar mais difícil para todos. Não só para mim. Adiantamento, uma hora acaba. Foi adiantado o que era nosso de direito, ninguém nos deu nada. Agora o governo poderia aprovar essa ideia do 14º salário, porque ia nos ajudar demais. Foi aí, completou o morador de Mesquita. Então o seu Adilson, né, pessoal, resume a vida de milhões de beneficiários aqui do nosso país, que já passaram, e muitos ainda passam por essa mesma situação. E aí que vem a boa notícia de hoje do 14º salário, muito esperançosa, pessoal. Tem chance de aprovação agora, no mês de dezembro, para aliviar o aposentado? Acompanha aqui comigo. Os segurados do INSS que estavam aguardando a definição da liberação do 14º salário, agora pode começar a se animar, veja só. Isso porque o projeto de lei que solicitava o benefício estava muito longe de sua aprovação, principalmente por falta de definições quanto ao valor, pagamentos e principalmente de informar uma fonte de recurso para financiar essa medida. E essas fontes de recursos foram, através do deputado Fábio Mitjieri, divulgadas, né, como eu já citei aqui em outros vídeos, foram reveladas, então, três fontes de recursos e por isso aí que o governo, juntamente com o Ministério da Economia, se propuseram a pagar esse abono aos segurados, que já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, né, essa comissão aí que discute se o governo tem dinheiro ou não e se foi aprovado, pessoal. É porque sim, o governo tem dinheiro e quer pagar. Acontece que agora, no próximo dia 22 de dezembro, vai haver o recesso na Câmara dos Deputados. O que que é isso? Os parlamentares sairão de férias e então ficaram aí coisas pré-estabelecidas do pagamento do 14º salário, pessoal. Olha só, o deputado Fábio Mitjieri estabeleceu um limite de até, no máximo, março de 2022 para o pagamento do 14º salário. Isso foi uma data limite estipulada aí pelo relator Fábio para que não passe de março de 2022, porque, na verdade, os aposentados precisam, é pra agora, né, pessoal, pra dezembro, esse pagamento aí. Então, ficou uma data limite estipulada. Isso não quer dizer que o pagamento vai ocorrer em março, mas sim que pode ocorrer até março. Porém, a grande novidade está aí, pessoal. Então, dia 22 teremos o recesso dos parlamentares, mas temos a chance aí, se os próprios deputados tiverem vontade política e comprometimento aí com o aposentado e com o pensionista, esse projeto poderá ser pautado e votado e pago agora, já no mês de dezembro. Então, tudo depende dos deputados, tudo depende dos parlamentares aí. Se estiverem realmente do lado dos aposentados, eles vão tentar fazer o possível para que os aposentados e pensionistas possam receber esse abono ainda nesse mês de dezembro, né, pessoal? Porque temos chance, sim, e como eu sempre gosto de dizer, a esperança é a última que morre, por isso devemos torcer sempre para que o melhor aconteça, e o melhor, sim, é que venha em dezembro esse pagamento do 14º salário. É importante por isso, pessoal, você estar inscrito aqui no nosso canal porque vão sair novas informações agora, nós já estamos no mês de dezembro, muitas notícias, muitas informações vão sair e é importante você ficar ligado e acompanhar todas as movimentações que nós vamos trazer aqui a cobertura completa, ok? Vamos passar agora para informações sobre a fila de espera do INSS, onde uma nova informação pegou o Brasil inteiro de surpresa, alegrou aí milhões de aposentados aqui do nosso Brasil, veja só. Maria de Lourdes do Amaral Abreu, de 66 anos, moradora de Belém, no Pará, perdeu o seu marido no dia 15 de novembro de 2020 por conta de esclerose múltipla amiotrófica. E desde 19 de novembro daquele ano, então, quatro dias depois do falecimento do seu marido, tem enfrentado muita dificuldade para tentar assegurar o seu direito. A tarefa do INSS havia sido fechada inadvertidamente no ano passado e na época não havia nem a possibilidade de ser feita a perícia pós-morte. Eu cumpri a exigência como eles pediram e desde 11 de agosto de 2020 o processo está parado. Não deferem o pedido e nem sequer marcam a perícia. Conta aí a senhora Camila ao Jornal Extra. É aí, pessoal, que vem a notícia boa. Olha só, o novo presidente do INSS, José Carlos Oliveira, pretende zerar a fila de espera dos beneficiários da Previdência até o mês de julho de 2022. E informa aí a Folha de São Paulo. Como vocês próprios sabem, o antecessor do cargo, Leonardo Rolim, foi desligado do comando da autarquia há um mês atrás, mais ou menos, justamente porque prometeu reduzir a fila de espera e muito pelo contrário, desde que ele tinha assumido o cargo, a fila só cresceu, chegou a bater aí na casa dos 2 milhões de segurados, ultrapassou, né, esse número que hoje aguardam por alguma resposta do INSS porque precisam pagar as contas, precisam pagar as dívidas e sustentar a sua casa, né. Então temos milhares, milhões de beneficiários ainda na fila de espera que precisam de uma resposta. Então esperamos que sim, que finalmente o novo presidente da autarquia traga soluções efetivas e que a fila de espera seja zerada mesmo até metade de 2022 porque sabemos que milhares de famílias estão com a vida em jogo aguardando por uma única resposta, como é o caso de milhões de beneficiários aqui do Brasil, né. Então esperamos que sim, esse novo presidente seja verdadeiro, seja efetivo porque os aposentados e pensionistas do nosso Brasil, sempre sendo tratado com descaso, em últimos casos também, né. E a gente sabe que vivem de esperança, vivem aí de promessas e promessas e nunca são cumpridos nada em prol dos aposentados aí pra beneficiar os próprios segurados da Previdência, tá certo, pessoal? Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sino das notificações porque você fazendo isso vai receber diariamente as últimas informações a respeito do seu benefício com informações de qualidade verdadeiras porque nós sabemos que por aí na internet muita mentira come solta e a gente procura trazer aqui a maior transparência possível pra você beneficiário, tá certo, meu amigo? Mais notícias boas pra vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício, obrigado pela sua companhia eu espero que você tenha gostado dessas informações agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo Boletim INSS muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo